O Brasil ganhou mais um jogo da Copa do Mundo, cada dia mais próximo ao Hexa. Jogo na segunda-feira de manhã, mas aqui ninguém ficou com preguiça. Todos animados vestindo a camisa amarela para mais um jogo da seleção brasileira. É carne à Copa que o pessoal está falando aí, então está todo mundo empolgado e o Hexa já é realidade. Nosso café da manhã é cerveja, cachaça e um tiragosto top. É só em Ouro Preto mesmo, carne à Copa 2018 em Ouro Preto. Glitter no rosto para ver uma seleção brilhando em campo. Eu vim aqui para torcer para o Brasil, esperar que nossa torcida brilhe, como a gente está brilhando aqui agora. É o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Jogo contra o México. A seleção entra em campo com o tradicional uniforme amarelo e azul. 3x1 Brasil, 2x1 de Neymar, 1xCoutinho, tranquilo. Espero que o Brasil apresente um bom jogo, que nos três primeiras partidas não foi bem. Espero que agora, nesse jogo dos oitavos, que agora é matar a mata, apresente bons jogos e ganhe. No primeiro minuto, o México avança e Alisson defende. Neymar arrisca de longe e é a vez do goleiro adversário fazer a defesa. O México pressiona e complica a saída de bola do Brasil. A seleção cria poucas oportunidades nos primeiros 20 minutos de jogo, até que Neymar invade a área e fica de frente com o goleiro, que defende. O atacante sofre falta, faz a cobrança, mas a bola não entra. Gabriel Jesus também faz boa jogada, mas por enquanto, nada de gol. Aos 38 minutos, o primeiro cartão amarelo para o México, por falta cometida em Neymar. O segundo cartão é para o Brasil, Felipe Luiz faz falta no contra-ataque mexicano. Termina o primeiro tempo, o placar de 0 a 0, não desanima os torcedores. O Brasil começou um pouco lento, eles tiveram algumas chances, mas da metade do tempo à frente, o Brasil melhorou, teve boas oportunidades, só faltou o gol mesmo. Primeiro tempo foi normal, mas no segundo tempo, dois de Neymar, um de Jesus, o ex é nosso. Começa o segundo tempo, Coutinho invade sozinho, mas a bola não entra. Até que aos 5 minutos, Neymar marca para a alegria dos torcedores. Aos 40 minutos, Felipe Coutinho, o grande destaque da Copa sai para a entrada de Firmino, que honra a posição e marca. A torcida, agora é só alegria. O Brasil avança para as quartas de final e agora vai enfrentar a Bélgica. O próximo jogo é na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Faltam apenas 3 jogos para levantar a taça, mas para os brasileiros, o Hexa já está na mão. Próxima etapa a gente vai dar de novo, Brasil de novo. O Brasil vai ser Hexa, vocês podem acreditar, galera, o Brasil todo aqui, todo mundo unido, força total, coração ardendo. O Brasil vai para a final e nós vamos ganhar esse trem. É Hexa! É Hexa! É Hexa! É Hexa! Tchau, tchau.